Desde menino meu sonho era ser vaqueiro Bola arrugada no chão, roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Vá que Deus sou e serei, nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo E nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei